Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Tudo Sobre Ações, que sai todo domingo às 8h15 aqui no canal da Genial. Já teve bastante episódio aqui no canal, vocês curtiram muito, mandaram bastante comentário, bastante sugestão, e o pessoal tem falado, cara, continua esse quadro mais vezes e faz até duas vezes por semana. Então quem sabe aí no futuro próximo a gente faça duas vezes por semana esses episódios. Mas antes de começar aqui, hoje o episódio de Suzano, vocês pediram pra caramba pra eu fazer, então aqui estou eu, mas antes, tá, já deixa o seu comentário. Bom dia, boa tarde, boa noite, um emoji, um obrigado pelo vídeo, tudo isso ajuda muito o YouTube a divulgar mais o canal da Genial e obviamente esse quadro aqui também. E se você tiver alguma sugestão de um próximo episódio, seja o nome de alguma empresa ou um ticker, pô, comenta aqui também que é super bom fazer o que vocês querem assistir, beleza? Bom, bora aqui pra minha tela, mas antes de começar de fato, eu quero conversar diretamente com vocês porque muita gente falou assim, bô, Bruno, faz de Klabin, faz de Irani, por que fazer Suzano primeiro? E a grande ideia, eu sempre tenho que trazer aqui nesse canal e nesse quadro especialmente, as recomendações que a gente tem no Genial Analisa, que é a nossa plataforma de análise aqui. E a primeira cobertura que a gente lançou do setor de papel e celulose foi Suzano. Em breve a gente vai ter Klabin, a gente vai ter Irani também, e aí obviamente eu vou trazer aqui os episódios pra vocês. Então se você gosta de Klabin, pelo menos assista esse vídeo aqui até o final, porque é o mesmo setor, é uma empresa muito comparável e óbvio, né, você entendendo do setor, você vai também conseguir entender se vale ou não a pena lá no futuro investir ou não em Klabin. Beleza? Bom, aqui na minha tela vocês já vão ver, Suzano ali o logo, e acho que a primeira grande coisa que eu quero mostrar pra vocês é um pouquinho o contexto da empresa pra você que não conhece ou conhece muito por cima. Ela é uma empresa que tem 94 anos de existência, então tem bastante tempo aí na Bolsa, bastante ano de existência da empresa mesmo, então é uma empresa robusta. A gente sempre costuma falar, né, quanto mais tempo tem a empresa, mais a gente sabe sobre ela e mais convicto você pode se tornar o investidor. investir, né, ser um investidor ali e acompanhar aquela empresa ao longo do tempo, especialmente se é um investidor de longo prazo, assim como eu. É uma das maiores empresas de comodos no Brasil, obviamente ligada aqui ao setor de papel celulose, e o foco principal é a produção e a comercialização de celulose de fibra curta. Tem algumas diferenças, mas eu não quero entrar nisso daqui, porque senão ficaria um vídeo muito extenso. Então eu peço pra você acessar lá o nosso relatório na plataforma GinoAnalisa, tá aqui no comentário fixado, que você tem lá todo, enfim, a explicação do que é fibra curta, fibra longa, enfim, tudo que você quiser saber de papel celulose vai estar naquele relatório. É uma empresa também a referência global, tá, em desenvolvimento de produtos através de plantio de eucalipto, e aqui tá uma grande vantagem de competitiva da empresa que eu quero explorar ao longo aqui do vídeo. É a maior plantação, produção de eucalipto do Brasil. Isso é interessante, porque a empresa ganha escala, mas eu vou falar ao longo aqui do vídeo. Bom, alguns pontos de oportunidades e pontos positivos. Eu sempre começo os vídeos falando do lado bom e depois eu trago, pelo menos, os riscos e o lado ruim. Você tem que sempre saber, né? Se algo tem um lado bom, sempre vai ter um lado ruim também. Aí você, como investidor, vai ter que pesar pra ver o que faz mais sentido se investe ou não. Bom, acho que o primeiro grande ponto, tá, a projeção de crescimento pro mercado. A gente espera que os produtos que a Suzano faz, que vende, isso ganhe demanda ao longo do tempo. Mas não só ganhe demanda, mas também uma demanda crescente. Então, ano após ano, você vai ver esse tipo de produto ganhando bastante perspectiva. E o que isso vai fazer? Obviamente vai trazer mais resultado pra empresa. Vai trazer também, e é claro, né? Mais receita, mais resultado, mais lucro e muito possivelmente também uma valorização das ações e o seu ganho de capital, como você tanto quer e gosta. Eficiência operacional. A empresa tem muita experiência, dado aqueles 94 anos de existência, de todo o processo ali de produção dos produtos que ela fabrica. Então, isso traz agilidade, isso traz eficiência, isso ajuda muito a empresa a, pô, trazer melhores resultados e não só isso, tá? Também trabalhar de uma forma bem mais eficiente e bem mais eficaz quando ela tá fazendo a produção. Isso, no final do dia, é uma baita diferença quando você compara com outras empresas do setor. Quanto mais eficiente a empresa, melhores resultados ela traz e melhor é pro acionista e pra você que investe. Tem também ali o projeto de expansão da própria empresa, que mesmo ela querendo expandir, eu coloquei ali, mantendo o endividamento controlado. Não adianta nada a empresa começar a crescer e a querer expandir se ela começa a se descontrolar na dívida. Porque uma empresa que tem muita dívida e não consegue depois honrar com as suas obrigações, o que vai acontecer? Vai a falência. Você vai perder todo o seu dinheiro. Você não quer que isso aconteça. A gente tem também uma saúde financeira, como eu comentei e deu spoiler, e a escala. Então, primeiro a dívida controlada e depois ali a maior área plantada de eucalipto no Brasil. Isso é interessante. De novo, isso traz eficiência, isso acaba fazendo com que a empresa ganhe mais margem e o acionista seja beneficiado, e é claro. Bom, pontos de riscos aqui, ou pontos negativos. Não diria nem que é ponto negativo, mas é só um ponto pra você tomar um pouquinho de atenção. Preço da comode, a empresa não tem nenhum controle sobre isso. Então, quando a gente tá falando de comode geral, não só aqui relacionado a papel celuloso, mas comode geral, as empresas não têm o controle. O preço é dado. Então, se o preço começa a ser muito afetado negativamente, as receitas vão ser afetadas também. A empresa vai trazer um resultado pior. Então, isso é ruim. Mas não tá no controle da empresa. Você só precisa saber que isso vai acontecer, porque comode, por si só, ela é cíclica. Então, vai ter um momento que as comodes estão em alta, a empresa vai trazer mais receita, vai trazer melhores resultados, e vai ter um momento que a comode tá caindo. Vai ser pior. Então, saiba que isso existe quando você tá investindo nesse tipo de empresa. Isso é uma concentração muito grande em celulose. Então, cerca ali de... Pô, até coloquei aqui 80% da receita. Ela é concentrada só em celulose. Então, se você tiver algum tipo de problema nesse sentido, ou uma demanda menor por esse tipo de produto feito a partir da celulose, você vai ter também resultados piores. Você tem um risco geopolítico. A maioria dos clientes são globais. Então, são clientes ao redor do mundo. Então, se você tem uma crise, em especial, em algum país, uma guerra, sei lá, coisa do tipo, você pode afetar os clientes ali da Suzano. Você tem um câmbio também. Como a maioria da receita ali é dolarizada, quando você tem uma valorização do real frente ao dólar, você tem ali uma penalização, vamos colocar assim, das receitas da própria empresa. Certo? Mas, de novo, eu nem diria que isso aqui é muito um risco, tá? Eu diria que é mais um ponto de atenção. Não é que é negativo. É só você tem que saber isso aqui quando você tá investindo. Certo? Aqui eu trouxe um gráfico só pra ilustrar isso que eu acabei dando spoiler. Então, você tem aqui a maioria concentrada em celulose, de fato. Tá aqui um risco, mas também pode ser uma oportunidade por outro lado. E a maioria também das receitas em dólar. A gente viu, né? Isso é, pô, costume no Brasil durante muito tempo. O dólar sempre tá mais forte que o real. Então, quando você vê isso, é bom até. Você tá meio que se protegendo de forma indireta do dólar quando você investe em Suzano, porque como as receitas são dolarizadas e o dólar vai valorizando, a empresa tá meio que te repassando essa valorização do dólar e você tá se protegendo. Agora, o contrário pode ser pior. Se o real começa a ganhar muita força, e, enfim, seria até um motivo de alegria pro brasileiro, pô, você tem uma penalização também ali nas receitas da empresa. Certo? Bom, aqui falando um pouquinho do EBITDA, pra você que não sabe o que é o EBITDA, é basicamente ali uma uma proxy, vai, como se fosse uma uma estimativa, vai, da geração de caixa da empresa. Quanto mais caixa a empresa gera, mais saudável ela é, mais dividendo ela pode distribuir no futuro. E a gente sempre gosta de falar, se você tá investindo, você quer investir numa empresa que gere caixa, que tenha dinheiro. Porque no fim do dia, uma empresa que não gera caixa e não tem dinheiro, ela vai à falência. Certo? Então, aqui a projeção do EBITDA, como vocês podem ver, crescendo ano após ano, isso é bom pra empresa, isso aqui quem fez foi o nosso analista. E você também pode ver um pouco do comportamento da margem. Então, ela é uma margem que se permanece estável, basicamente, tá? Fica ali na casa dos, vai, 50% de margem EBITDA, o que é uma margem super interessante. Aqui, falando um pouco do endividamento, como eu comentei pra vocês, então, Klabin, Klabin não, me desculpa, Suzana, eu falo muito de Klabin porque é uma comparável, como eu falei. Suzana é uma empresa que era bastante endividada e, ao longo do tempo, ela foi controlando essa dívida. Foi um dos pontos positivos que eu coloquei. Então, ela vai trabalhar ali, tá trabalhando, na verdade, no segundo trimestre de 2022, com uma alavancagem de duas vezes, o que é super, super interessante. Quando você compara com algumas outras empresas do setor, você pode até ver que Suzana é menos alavancada. Isso é bom, tá? De novo, não é porque a empresa tem dívida que ela é ruim. O problema de ter dívida é uma dívida muito alta, que a empresa pode não conseguir honrar com os compromissos, certo? Bom, e falando aqui, obviamente, dos dividendos também, aqui a grande questão que muita gente fala, pô, Suzana tem um resultado interessante, por que ela não distribui tanto dividendo? Isso é um fato. Felizmente, a empresa não é uma boa pagadora, se a gente for colocar dessa forma. Ela até paga um pouquinho, mas, pô, fica ali 2% dividend yield, 2 e pouquinho, 2,5. Não é muito interessante na minha visão, tá? Eu sempre gosto de investir em empresas que pagam no mínimo 6%. Então, de 6% pra cima, pô, tá muito bom pra minha estratégia. Menos que isso, aí acaba não entrando pra uma carteira com foco em dividendo, e sim uma carteira de oportunidade, com foco ali em valorização de capital, certo? Quando você olha, por exemplo, Clabin ou outras empresas do setor, aí sim você acaba tendo um pouquinho mais de dividendo, beleza? Bom, pessoal, agora que vocês viram os pontos positivos, os riscos atrelados aí a Suzano e, obviamente, entenderam um pouquinho mais a empresa, eu quero trazer pra vocês a recomendação que a gente tem oficialmente aqui na Genial. Então, uma recomendação de manter, preço salvo de R$50,00 por ação, obviamente. O analista responsável é o Adriano Castro, vocês podem encontrar diretamente ali o perfil dele na plataforma Genial Analisa e até entrar em contato, se você tiver alguma dúvida, quiser achar, até contestar, por exemplo, falar, pô, não acho que é manter, eu acho que é compra. Fala lá com ele, ele vai te explicar, vocês podem tirar dúvida, tudo isso 100% gratuito, tá? Você não vai pagar nada, nunca, pra acessar a plataforma Genial Analisa. E, obviamente, tem o relatório. Mas aí o pessoal, às vezes, pensa e fala assim, pô, manter é algo ruim? Não necessariamente, tá? Às vezes você tem uma recomendação aqui, como, por exemplo, manter, que às vezes até a empresa é boa, mas o analista enxerga que, por exemplo, não tem tanto upside. Então, faz sentido você pegar seu capital e alocar em outra empresa. Mas também pode ser um manter, porque tem muito risco envolvido na empresa. E isso tudo você vai descobrir lá no relatório dele, então, por favor, leia, porque vai ajudar demais, beleza? Bom, não se esqueçam, então, de deixar aqui nos comentários uma sugestão pro próximo episódio, que sai todo domingo às 8h15. E, obviamente, se inscreva também aqui no canal da Genial, isso ajuda pra caramba aqui a gente crescer. Ativa o sininho, né? Sai lives todos os dias, vídeos todos os dias também. E eu te vejo lá. Um forte abraço. Falou.